Tantas você fez que ela avançou Porque você, rapaz, abusou da regra triste Onde Deus valiai Na primeira vez ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinha deixado o nariz e o seu pênalti Depois perdeu a esperança Porque o pé não também cansa de perdoar Tem cento dias nunca atrasa Pois vai curtir seu deserto, vai Mas deixa a lâmpada acesa Porque se a noite a tristeza quiser Reclame, uma bebida por pé Porque você pode estar certo Que vai chorar Lalaia, 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 lalaia... Lá, 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 Lá... Tantas gols você fez que ela chorou Porque você, rapaz, abusou da régua tempo Onde menos vale mais Da primeira vez é mais Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Estiam deixados em raízes Em seu pé em nada Depois perdeu a esperança Porque o pé não também cansa De perdoar Tem sempre os dias em que a casa cai Pois vai curtir Seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Porque se algum dia a tristeza quiser Viva E uma bebida Por perto Porque você pode estar